A Rádio Anteira Zero apresenta Nota de Rodapé Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um Nota de Rodapé O seu programa para falar de história, sociedade, política Se você não nos segue lá no Instagram Pare agora com esse relacionamento abusivo e vá lá seguir a gente Pode me seguir também, Jonathan Portela Para ver se alguma esfirraria, enfim, faz parceria e me manda umas esfirras aí E a gente sempre está precisando desse tipo de parceria Bom, siga a gente lá no Instagram, estamos sorteando o livro sempre Fiquem espertos também no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal A entrevista que você vai ouvir aqui hoje, você vai poder assistir depois Além de outros conteúdos que a gente tem lá Agora hoje como o convidado especial, vamos acelerar aqui já para ter uma conversa com ele Antes que ele derrame o Guaraná no microfone A gente está aqui hoje com um grande historiador Um queridíssimo amigo meu E uma das pessoas mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer na universidade E eu não estou falando só porque... Conheceu com as pessoas então Não estou falando só porque ele está aqui hoje, eu costumo falar pelas costas dele também Além de outras coisas Mas eu estou com Elson Granzotto Jr., historiador, professor E um dos maiores especialistas de carnaval e samba que eu conheço Elson, muito obrigado pela sua presença aqui Você só conhece eu, né? Provavelmente eu só conheço você que fala desse assunto Mas não deixa... E eu nem falei que você é o maior, eu falei que você é um dos maiores Como é que essa vida é meio solitária, quer dizer, só você estudar um tema? É, é muito difícil porque... Você tem que arrumar vários referenciais, assim, de bibliografia De coisas que são parecidas do que você estudou Mas nunca é do que você de fato estudou Não E aí complica, né? Você tem que ficar mais pisando em ovos ou rola aquela coisa do tipo Pô, eu posso falar qualquer merda que ninguém vai ficar, na verdade, me contradizendo Posso falar qualquer merda que ninguém sabe do que eu estou falando? É assim que se constrói em carreiras sólidas na academia Justo Mas Elson, antes da gente falar de carnaval, antes da gente falar de samba Vamos falar um pouco mais de você, né? Você é de Ferraz de Vasconcelos? Não, sou de São Paulo Você é de São Paulo, mas você não nasceu em Ferraz de Vasconcelos Você morou lá Morei Morou lá Triste época da minha vida que já está superada É, talvez os outros moradores de lá tenham um pensamento parecido Ferraz, que é o lugar que tem mais gente feia no Brasil, assim Por metro quadrado Eu quero deixar claro para a população de Ferraz de Vasconcelos Que isso é uma opinião do nosso entrevistado Nós amamos vocês Continuem nos dando audiência Mentira, um abraço Claudio Esquizato, nosso vereador, futuro prefeito do Ferraz de Vasconcelos Ali já começou a campanha de 2020 aqui na rádio Gente, então Você morou lá, pelo menos quando a gente se conheceu na universidade, né? Foi meu colega, entrou no mesmo ano que eu Você morava lá E você criança, adolescente, você tinha algum contato diferente com história no colégio Que te despertou a vontade de estudar isso? Como é que foi essa relação que fez você querer entrar numa universidade, numa faculdade de história? Bom, boa tarde, né? Primeiro, eu comecei a minha vida inteira foi em Itaquera Nossa, só melhorou, né? Itaquera, Ferraz E Mogi das Cruzes hoje, né? Falta paraipoá agora Não, depois a Guararema, São José dos Campos Você vai Sim, você vai Vale do Paraíba, né? Então eu sou de Itaquera Então, em Itaquera tem a escola de samba até hoje, a Leandro de Itaquera E a minha família morou muitos anos Mora, tem apartamento até hoje, minha avó Na Coab José Bonifácio E lá tem um pessoal muito atuante na escola de samba Leandro de Itaquera Que na época, quando a gente era criança, era uma das maiores escolas de samba de São Paulo Então hoje já está meio caída Mas na época ela era bem assim, visada E aí a gente começou a frequentar a minha tia Isso é interessante falar, gente Que vocês veem que escola de samba é muito mais do que só paetês, plumas e mulher pelada Em cima de um queijo, né? A minha tia estava com depressão E o vizinho nosso lá do prédio Era mestre sala da Leandro E aí ele pegou minha tia Minha tia ficou meses, tipo 3 meses sem sair de casa Ela ficou 6 anos desempregada E aí ele pegou e levou a minha tia para a escola de samba E aí nós fomos juntos Eu tinha 10 anos na época Foi em 2003 isso Acho que tinha 10 anos, sei lá, 11 Sua família não tinha nenhum histórico dentro do samba? Aí a minha tia viu a escola, viu o ensaio E lá tem um projeto que hoje já está em outras escolas também Que é uma ala de deficientes Chama Roda Viva E essa ala que fez, que ela vendo que essas pessoas com deficiência Com mobilidade reduzida estão aqui fazendo um esforço E eu que não tenho nenhuma deficiência Estou vivendo dessa forma E aí assim ela conseguiu superar a depressão que ela tinha E aí nós começamos a desfilar na escola de samba E eu participo até hoje Foi em 2003 Mas a minha pergunta foi em relação à faculdade de história Aí a faculdade de história Por que quis fazer história? Eu gostava muito de mapa Eu gosto até hoje Por que você fez faculdade de história? Eu gostava muito de mapa E não tinha curso de cartografia Gostava muito de mapa E aí eu, inclusive o meu presente de acho que de 12 anos de idade Foi um guia de ruas Que hoje não existe mais Mas chamava mapografia Então você era fácil de agradar você quando você era criança, né? Meu pai, meu pai era taxista Então ele tinha isso aí Aí ele me deu Ele comprou um novo pra ele e me deu o velho Ele comprou um novo pra ele e me deu o velho Se o seu Elson Granzotto estiver ouvindo aí, você é o pai do ano, viu? Aí ele me deu o guia E eu desenhava mapa Eu adorava Eu queria ser cartógrafo Eu queria ser cartógrafo E eu era o aluno que todo professor queria ter Por isso que virei professor também, né? Eu só tirava 10 em absolutamente tudo Se eu tirasse 9,5 eu chorava Você era aquele tipo de aluno insuportável Não Que tirava 10 em tudo E os outros coleguinhas provavelmente te odiava Você não conheceu na faculdade Você foi aluno junto comigo Não, foi aluno junto com você, mas era outro contexto Era outro contexto Ah, mas não era muito diferente É Mas nos anos Lula você era um aluno de nerdão, então Era, total E aí o... Quando eu fui pro ensino médio No ensino fundamental eu tive bons professores de história, né? Nenhum professor extraordinário Parecido com o que eu fui É? Sim Mas aí no ensino médio eu tive uma professora Fabulosa É... Que diz que até a Vanda deve ter falado isso aqui também, né? Que o professor fez toda a diferença Sim Que foi a... Foi a Fabiana Fabiana Tamizari Que hoje é doutora pela USP Em filosofia ela estudava Ela estudou... Ela estudou Rousseau e Diderot Nossa É E aí ela foi minha professora no ensino médio inteiro E aí que eu virei a casaca total pra história Né? Do ensino médio Sempre gostando de geografia mesmo Mas você foi pensando assim Pelo amor aos mapas, eu posso assim dizer Por influência dessa professora Mas você não tinha muita noção assim Por exemplo, vou chegar lá e vou estudar carnaval Vou estudar samba Você não tinha nem noção que isso era possível Ah, total Não, quando eu decidi que ia fazer história Eu decidi fazer história e estudar samba Isso é uma coisa muito doida Porque eu e você O pessoal sempre brincava Que eu e você A gente tava numa categoria lá Dos estudos históricos Que era Que a gente fugiu de estudos mais Mais tradicionais, né? Que a gente sempre A gente... A gente... A gente se enquadrava numa categoria Que o pessoal chamava de... Como era? Curiosidades É Variedades Variedades Que eu fui estudar futebol Você foi estudar carnaval Anedotas históricas, né? Anedotas históricas E... Mas eu... A minha relação é um pouco diferente Porque eu entrei na faculdade de história Sem ter muita noção Do que era uma pesquisa e tal E eu jamais sabia Que um dia eu poderia estudar Sobre futebol Você já foi muito decidido Será que aquela pessoa que já Sabia nome de historiadores Antes da faculdade? Já Por quê? Porque a Fabiana Ela me levou Ela tava fazendo Uma pós-graduação Na São Judas Da Moca Que ela estava estudando Eles estavam estudando Aquele texto Você é mais comunista Que eu Aquele texto do Marx Que é quando o Marx era adolescente Você é mais comunista Que é o qual? Aquele que era adolescente? Que é Não é sobre o comunismo É o texto Que ele tá analisando Os filósofos alemães A... A filosofia alemã? Eu acho que é esse o nome do livro Então elas estavam estudando Esse texto Que ele vai Que ele vai fazer um contraponto Da tradução hegeliana, né? Isso Aí elas estavam estudando Esse texto Num grupo de estudos Aí ela me levou E aí eu já Entrei em contato, né? E eu já sabia, né? E aí... Sabe que a primeira vez Que eu fui numa faculdade de história Foi no ensino médio também Meu professor me levou Numa aula do Cevcenco Na USP Você não entendeu nada Foi a coisa mais bizarra Eu não entendi nada da aula Eu também não entendi nada Naquele negócio que me levaram Era uma matéria Era uma matéria Que ele dava sobre história da arte E ele levou um gato Na aula E ele ficava Cariciando o gato Durante a aula E o mais impressionante Era a falta de proatividade do gato Que ficou lá durante duas horas Deitado sem se mexer Talvez era um gato morto E ninguém tinha... O Cevcenco era meio louco Ele poderia totalmente ter feito isso Aí já morreu A gente pode falar dele Depois ele fritou o gato E fez um churrasco Deve ser Bom, e você na faculdade de história Você já foi muito voltado A querer estudar samba É legal você falar porque... Samba não, escola de samba É, escola de samba Tem bastante gente que... Principalmente adolescente Que nos escuta E você foi buscar fazer algo Que foi uma iniciação científica Sim O que é uma iniciação científica? Explica para os nossos ouvintes E como é que foi esse começo? Como foi o contato Com o seu orientador Que era o Jaime Jaime Rodrigues Beijo, Jaime Amo você Espero que ele esteja escutando E como é que foi... Enfim, esse início Os melhores orientadores que existem E como é que foi esse mundo da pesquisa? Então, é importante falar Que a iniciação científica Ela existe de várias formas, né? Tanto a perspectiva individual Que foi a que o Jonathan fez E que eu fiz E também existem projetos coletivos De iniciação científica Que na USP tem Na Unifesp tem Que são os programas de educação tutorial Então, no primeiro ano Da faculdade Eu entrei no PET Que se chama PET Que é do governo federal Que é o programa De educação tutorial Isso Ligado ao CNPq E nesses programas Existem projetos De iniciação científica coletivos Toda faculdade tem basicamente Um PET E aí nós fazemos A parte disso Então, aí o contato com a pesquisa Foi mais assim E eu já fazia Né? Já estava fazendo um projeto De pesquisa Para começar a estudar As escolas de samba E aí eu fui atrás Do professor Jaime Rodrigues Porque ele estudava Ele é um dos maiores especialistas Em algo que tem tudo a ver Com o carnaval das escolas de samba Que são as relações raciais Né? E a questão da escravidão E da diáspora africana Tem tudo a ver Da América Como uma nova Porque você que estudar Questões raciais Dentro do carnaval Na iniciação científica Sim, as questões políticas E a política em escola de samba É político-racial E estão totalmente interligadas E é impossível distociar E aí que é uma coisa interessante Porque Volta do que a gente estava falando No começo, né? Você não vai encontrar Alguém para te orientar Que de fato estuda algo Exatamente assim, né? Você sempre tem que procurar Assim, questões Que podem estar interligadas Como foi no caso Do Jaime Rodrigues Sim E, enfim Você sentiu Não por uma deficiência Na orientação De forma alguma Mas você sentiu falta Nesse primeiro contato Com a pesquisa De estar perto De outras pessoas Que também pesquisam carnaval Não Pesquisam o Scott Samba Ou não? Não sentia falta Porque Como eu falei O principal Era você ter Uma base Teórica De perspectiva De como você vai Estudar aquilo Que é o que unia O orientando Ao orientador Que depois Num outro contexto E quando isso não tem É quase impossível Você fazer Um andamento Numa pesquisa Então O referencial teórico Era a história social Porque não sabe A história social É aquela que estuda As pessoas simples E comuns E que encara Elas Como também Sujeitos Que fazem A história Longe Dos grandes feitos Dos grandes homens Dos grandes datas Que é diferente Que é diferente da história cultural Que o pessoal fala Que é o pessoal que vai fazer ciranda Praticamente Piadas à parte Brincadeira A pessoa da história cultural A gente gosta de vocês Estamos esperando vocês no programa No mestrado Eu fui mais pra história cultural Entendeu Você mudou Você fazia bastante Na linha história social E mudou pra cultural Mais ou menos Acabou juntando as duas Porque eu estudava Basicamente O outro aspecto Da mesma coisa E aí quando você foi fazer O mestrado Qual que Eu sei qual que era Mas conte pro pessoal Qual era o seu tema De pesquisa Que você quis entrar Então A iniciação científica A gente não terminou Tem que explicar Não sei se alguém já explicou Então por favor A iniciação científica Ela acontece tanto voluntariamente Tipo você faz Uma pesquisa com um orientador Ele registra isso na universidade E aí você pesquisa E também há a oportunidade De você se candidatar Pra receber uma bolsa Isso pra mim Foi fundamental Tá Porque eu sou de uma família Minha mãe Meu pai taxista Minha mãe auxiliar de enfermagem Tá E eu não tinha condição Nenhuma De me sustentar Na faculdade Então foi a iniciação científica E o PET Que garantiram Que eu concluísse Que eu permanecesse Na universidade Isso gente Infelizmente Hoje Tá cada vez Mais difícil É bom você falar Disso A gente sempre No final do programa Fala um pouco Sobre a relação das bolsas E os cortes Principalmente Mas é bom Você tá dando uma ênfase Já nisso agora Porque de fato E assim A bolsa da FAPESP Que era maior Que era 500 reais Então Você sabia disso? Sem décimo terceiro Outra questão As bolsas As bolsas Para quem não sabe São diferentes Para a área do conhecimento Então o cara Das ciências Das ciências exatas Aplicadas Ele ganha 1.200 reais De bolsa Científica 1.100 A gente da Humanas Ganhava 500 reais Não sei quanto Que tá hoje 1.200 reais Que é a bolsa De mestrado Da CAPES Da CAPES Para as ciências humanas É, era diferente As bolsas são diferentes Da arquitetura É uma Da engenharia É outra E da Humanas É outra Então Esse preço Não alterou É o mesmo valor ainda Tá sem reajuste Já tem muitos anos E não tem décimo terceiro Também Então Aí o que acontecia Aí eu fui Que é muito difícil Então isso é um mérito Eu fui bolsista Da FAPESP Por dois anos Né E foi muito bom Então o que eu estudava Na distância científica Eu via Porque eu sempre fui Fissurado por escola de samba Desde que eu comecei Que existiam escolas de samba Que tinham enredos Que exaltavam A figura Da negritude De uma ancestralidade africana Né E outras que não Que passava pano Como assim passar pano Que via que o Tá todo mundo tomando tiro Da polícia Sendo preso Só por causa de ser negro E fazia enredo Batendo palma Pro marechal Que foi a princesa Que libertou Então eu estudava o que Na distância científica Esse processo de politização E buscava responder O porquê Que isso acontecia Né Porque que existiam escolas Que tinham um processo De politização E outros que não E esse não Era uma Também é Se posicionar politicamente Que foi isso que eu fui estudar Depois no mestrado Né Você até por influência Você até por influência do Jaime Sempre buscou Essa metodologia De ver a história De baixo pra cima Sim A história dos avessos E a contrapelo É a fonte Você colocava Thompson Na veia Assim Costumes em comum Um livro pra vocês Levarem pra vida Né Que é a história cultural Gente E a hidra de muitas cabeças Tá bem Muito bom E aí você terminou A graduação E foi encarar o mestrado O que que você decidiu Estudar no mestrado E o que mudou na sua vida Basicamente sendo um estudante de história Pra um pós-graduando Então Em 2013 Eu passei no concurso público Pra professor de história Do estado de São Paulo E aí eu ingressei Em 2014 No estado E passamos no mestrado Nós passamos juntos também Sim Passamos no mestrado Aí no mestrado Do que que eu fui estudar Eu fui estudar É As relações Da prefeitura Com os sambistas Prefeitura de São Paulo De São Paulo Com os sambistas E como isso se E como Havia uma barganha política Entre esses entes Né Entre esses atores sociais E como É Se autoafirmar Enquanto negro Enquanto uma negritude É um posicionamento político E isso Forma uma identidade Né Isso Enquanto grupo Social Né O grupo social No caso Dos negros Que fazem parte Da escola de samba Vai e vai Dos negros Que fazem parte Da escola de samba Nenê da Vila Matilde Ou dos apoiadores Do Paulo Maluf Na Rosas de Ouro O que é bizarro existir Mas tem A filha do Paulo Maluf Desflava de destaque Na Rosas de Ouro Ela desflava de destaque E Rosas de Ouro Era chamada pela Folha de São Paulo De escola de samba da Arena Eu não sabia disso Que coisa maravilhosa Mas eles carregam Essa memória Com eles Até hoje Claro que não Né E Também teve um caso Que o DOPS Fechou Os carinha Pegou O DOPS Não O choque Estava tendo uma manifestação Aí os caras Correram pra dentro Da quadra da Rosas de Ouro O presidente trancou E deixou o choque Desceu o pau E todo mundo lá dentro A gente vai falar mais disso No segundo bloco Sim Mas é maravilhoso Saber disso Você hoje Você é professor Mas você trabalha Com o ensino infantil Educação Não Ensino fundamental 1 Ensino fundamental 1 Os anos iniciais O ensino fundamental E você é super realizado Nessa área O que é legal E bom falar disso Porque tem muita gente Que as vezes Olha o ensino fundamental Lecionar o ensino fundamental Como uma fase Que tem que ser passageira Pra você buscar Outras coisas Não Mas você é Uma pessoa super realizada E você de fato Tem uma dedicação Muito grande nisso Sim Aí o que aconteceu Aí eu desisti De fazer o mestrado Tava tendo problemas psicológicos Não estava aguentando É muito comum Isso no mestrado Isso é muito comum Gente E não tem problema nenhum Você largar Tá As vezes a gente acha Que é uma derrota Mas as vezes A sua saúde E você pensar em si mesmo É uma vitória também Inclusive Até comentar De fato A gente Nós vamos Isso em um outro programa A gente vai falar Nós tivemos aqui Uma pesquisadora Que falou sobre Sobre suicídio Falou sobre depressão E que de fato A vida acadêmica Ela Hoje não é como era 30, 40 anos atrás Onde todo mundo Tinha bolsa Todo mundo fazia o mestrado Em 5 anos Hoje a pressão É muito grande Você não sabe Se você vai ter bolsa Não sabe se você vai ter emprego Eu fazia o mestrado Eu dava aula Eu entrava Uma hora da tarde Em Ferraz de Vasconcelos E a aula Do mestrado Ia até meio dia Em Guarulhos Em Guarulhos Então eu saia Todo dia 11, 20 da manhã Pegava o carro Que é muito custo Eu comprei E eu ia correndo Até Ferraz de Vasconcelos Pra chegar Uma hora em ponto Dentro da sala de aula Isso é uma coisa muito dura Porque foi uma época O nosso primeiro ano De mestrado 2015 Que eu tive inúmeros Problemas de saúde Problemas assim Bem complicados E eu lembro que você também Eu me lembro Que você também Tava numa situação E quando você saiu Do mestrado Vieram conversar comigo Gente do professorado Unifespiano Conversa com o Elson Poxa Ele não pode Largar assim E tal E aí eu Dei uma resposta Nossa na verdade Eu tô com orgulho Do Elson Que vocês não fazem ideia Porque é muito difícil Você tomar uma decisão Dessa O tipo de cobrança Que existe na academia E a hora de você chegar E falar assim Olha Não dá Eu tenho que priorizar A minha saúde Infelizmente Nós vivemos Nós temos Tens relações pessoais Gente E a relação Entre o orientador E o orientando Ela tem que ser Muito sólida Quando você não tem isso É muito mais solitário E o seu objeto De pesquisa Que foi Que você ama Que é a coisa Que você mais gosta De fazer na sua vida Se torna uma coisa Horrível Que você não quer nem ouvir Então Quando você rompe Essa relação Não tem essa relação É o que acaba Prejudicando Profundamente E assim Até por culpa minha mesmo E eu não estabeleci Essa relação Eu não tive Eu me achava Eu era arrogante Me achava autossuficiente E eu vi Que eu não era E eu precisava De alguém E também Eu vendia Às vezes Uma imagem De que eu era autossuficiente É que Tá cheio de pessoas Assim na academia Né Que se vendem Só que quando acreditam nisso Você tem que dar O peixe Que você vendeu E aí Às vezes você vê Que você Tem um Diferencial Mas você também Precisa De uma pessoa Pra te ouvir De uma pessoa Que entende Do que você faz De que tem A mesma perspectiva Até pra te ajudar Mesmo Mas quando você Não estabelece isso Desde o começo Não tem vínculo Vínculo afetivo É fundamental Desde os anos iniciais Da creche Até a pós-graduação Isso falta muito Na academia Vínculo afetivo As pessoas acham Que elas são Senhoras de um saber Detentoras de algo E aí elas tratam Os outros Como lixo É Não que isso tenha Acontecido comigo Você falou que Nós víamos isso acontecer Com professores lá Que são Os melhores professores Da Unifesp E aí Né Que ele ia Você tem que ler Você tem que ler E aí essas coisas Aconteciam E aí você vê Que tem um monte De pessoas Que acreditam nisso Porque tem uma Uma formação Autoritária E acabam achando Que esse cara É o melhor De todos Isso é uma coisa Muito bizarra Porque Agora na Unicamp Eu ainda não tô Não tô lá Com frequência Mas eu vejo Muitas coisas Como De que Às vezes orientandos Tentam muito reproduzir Com comportamentos Dos orientadores Sim E de fato Nossos professores Orientadores Eles tiveram Um tipo de relação Com seus professores Em suas épocas De graduação Bem autoritárias Era uma Forma bem diferente Do que hoje Funcionaria Tudo stalinista Muitos Muitos E que de certa forma Também tentam fazer Muitos tentam ainda Fazer essa reprodução Você acha que isso Se reflete No tipo de comunicação Com que a academia Tem com o resto Da sociedade Total Nós mesmos Quem de nós Não lia coisas Na época Dá áudio do facebook E tirava as pessoas De idiotas De ignorantes Sim Porque nós Tínhamos conhecimento Porque nós Estávamos na academia Essas pessoas De idiotas De ignorantes Elegeram o presidente Da república Que é um idiota E ignorante Sim Sim Totalmente E a gente Para de dialogar Com eles Apenas para fazer Piada deles Sim E chegar na situação Que estamos Mas então Voltando a falar Então hoje Eu sou professor De criança Dou aula Na cultura De Suzano E a gente vê Que as séries Iniciais São fundamentais Para a formação Do desenvolvimento Daquela pessoa Daquele ser humano Se você não desenvolve As habilidades Daquelas As potencialidades Cerebrais Neurológicas Dele ali Nunca ele vai conseguir Chegar numa universidade E aí isso Não é só É social É biológico É afetivo Então a gente Vê muito isso E principalmente Quando você vai falar De regiões Mais periféricas Sim E mais ainda Quando você fala De regiões periféricas Que não são De São Paulo Isso por exemplo Itapevi Que é a minha cidade Isso é gritante Eu dava aula Na periferia De Suzano E o centro De Suzano É periferia De Mogi das Cruzes Você está na periferia Da periferia Sim E deve-se assim Quebrar É muito legal De você ter falado Sobre a questão De você se sentir Meio com Deus Na academia Olhando para a sociedade Lá fora Que para você Se comunicar Com esse público E ir dar aula Para essas crianças Falar Você precisa Quebrar totalmente Essa ideia De ser um ser superior Totalmente E isso Para você Foi um choque Do Elson Universitário Do Elson Academizado Intelectualizado Para o Elson Professor Quando eu comecei A dar aula De história Sim Você queria dar Hobsbaw Para as crianças Lerem Eu dei Hobsbaw Para as crianças Lerem Eu tinha certeza Eu fui falar Eu fui falar de iluminismo Não Não foi Hobsbaw Não Quando eu fui Falar de iluminismo Eu dei o texto Que fala Que o iluminismo É uma invenção Ai de quem que é Esse texto Para mim o mundo Começou No final do século XIX Nem eu não sei Do que você está falando Eu peguei um texto Do Ai meu Deus Você está mais fresco Que eu aí Você está mais fresco Que eu Que estuda a Revolução Francesa Historiador francês Fodão Historiador francês Fodão É isso São todos Não Não é o da escola Da primeira geração Dos Anália É depois Foi o Peterberg Não foi Eu não lembro Mas enfim Eu dei um texto Para as crianças Falando do iluminismo Foi uma bosta Imagino que o resultado Foi bem decepcionante Ai você vai Você vai aprendendo Isso que todo professor passa A própria O próprio Maurice Tardif Que estuda Formação de professores Ele fala que O professor Quando ele entra Para dar aula Ele não tem nada Do que ele estudou Na cabeça dele Ele tem um professor Que é a referência dele Para ele iniciar O saber experiencial dele Então ai foi assim Ai eu tive muitos Muitos embates Ficava decepcionado As crianças Não entendiam nada Né Os adolescentes Não entendiam nada No começo Ai mas quando E depois Eu já estava Seis anos Dando aula de história E ai eu fui Dar aula para criança De primeiro ou quinto ano No caso um terceiro ano Criança de oito anos Ai eu já estava Acalejado Macaco velho Ai já foi mais fácil Para quebrar O estado é uma escola Quem quer ser professor Dê aula no estado Tá Seja eventual Que ai você vai passar Tudo que o diabo criou E o que o deus Do cristianismo Pentecostal inventou E ai você vai Dar aula em qualquer lugar Maravilhoso Bom A gente vai fazer Um pequeno intervalo Para continuar Esse papo sensacional Com o Elson Gresotto Fica ai dois minutinhos Vocês não vão nem sentir E já estamos de volta Bom Agora que a gente está voltando Vamos falar um pouco mais Do tema que você pesquisou E do tema que Enfim Que você assim Integrou de Entregou de paixão Do que você quer saber Não é do seu marido A gente vai falar de carnaval A gente vai falar de samba É de escola de samba Eu conheci ele no carnaval Você conheceu seu marido No carnaval Conheci ele na escola de samba Na escola de samba Não no Orkut Ah vamos falar sobre No Orkut Conta essa história Para a gente Vai Nós nos conhecemos Por causa de uma comunidade No Orkut De escola de samba Chamada carnaval de São Paulo Foi não foi E ai nós nos conhecemos Ele morava em Mogi Uma criança linda Gorda Nós éramos crianças Adolescentes E ai Vocês se conheceram lá Saudosos tempos do Orkut Nunca deveria ter morrido Facebook está muito tóxico Ah Bom Você pesquisou Escola de samba Iniciação científica No mestrado E você é participante É muito legal Quando isso acontece Que a gente envolve As nossas paixões mundanas Com a nossa pesquisa Com o mundo acadêmico Ah Vamos começar então Por partes aqui Que é uma dúvida Que muitas pessoas tem E ai a gente vai falar De coisas mais específicas Muita gente fala Que o carnaval É uma festa importada Que a gente Que na verdade É uma festa britânica Que a gente usa aqui Que lá não é brasileira Como é que é o início Do carnaval no Brasil Como é que se começam As primeiras celebrações Tem uma relação Com a quaresma Com a igreja católica Mas fala pra gente Como é esse início E se já nesse início A gente consegue Identificar Relações de classe Nesse carnaval Digamos Que tá engatinhando Assim na nossa Tua senão Que você tá sendo anacrônico Desculpa Não antes de Grupos sociais Grupos sociais Perdão Por isso que você falou Estratos sociais Tô brincando Pode falar o jeito que você quiser Então O carnaval Todos acho que você sabe Não sei É uma festa Europeia Que tinha muito Era muito famosa Na Itália Na Itália não Nos estados Que vieram Se tornar a Itália No século XIX E em Portugal Se comemorava O dia O dia Das vacas gordas O dia De se empanturrar Então Que são 40 dias Antes Da Páscoa Então O dia que inaugura O 41º dia Antes da Páscoa É o último dia Que se come carne Ou que se come coisas Assim Que Ligadas ao prazer Que não é só exatamente carne Nós estamos falando De século XVII Que carne era uma coisa Muito rara Que só algumas pessoas comiam Né Não vai poder comer carne Já não como Já só como batata E só como batata Exatamente Nem batata Mas enfim O anacronismo Batata é um tubérculo Da América Só comia Sei lá o que Então aí O que que acontecia Aí os portugueses Trouxeram Essa Essa Comemoração Essa festividade Para o Brasil Né Que eram Os 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 Não estou achando O termo certo Mas era Os trocinhos De tacar Água de mijo Nos outros Trocinho de Tacar água de mijo Eu acho que É o termo Correto Para isso É que tem o nome Disso aí Mas eles jogavam Literalmente Eles jogavam Urina nos outros Faziam Limão de cheiro Que era uma Bolinha de cera Assim Que eles colocavam Perfume dentro Nas avanças Eles Os Portugueses Claro eles Tacavam mesmo Colocavam mijo Dentro da bolinha E jogavam nos outros Né Por que Agora eu estou lembrando Peter Burke Tem uma variedade De história cultural Ele tem vários Capítulos maravilhosos Lá que ele fala Sobre o carnaval Sobre a história Do carnaval E aí isso Era utilizado Nessa época Para você tirar As suas desavenças Então não era só Tanto para festejar O último dia Mas também Você não gostava Do Jonathan Eu aproveitava Esse dia Para tacar bosta Nele Para tacar mijo Nele Nossa Mas que maravilhoso Isso Você Você podia Das pessoas Mas era uma coisa Mais política Do tipo Ah é brincadeira Assim Sim Todo mundo Não Ou era muito Na cara Nossa eu detesto Você Vou jogar cocô Era caro Totalmente político E assim E se sabia E aí Vamos falar do Brasil A gente vai longe Aí no Brasil Tinha tudo isso Mas tinha Uma vírgula Tinha os escravos Sim O Brasil tinha Um enorme número De população escravizada Né Vinda Sobretudo da África Mas também indígenas Né E os escravizados Nesses dias Tinham folga Né E era liberado De uma forma Meio Assim É Fingindo que não estava vendo Eles fazerem Seus festejos E suas Práticas Igual eles faziam Em África Né Ou dos indígenas Então era um dia De festejo Também para os escravos Sim Era um dia De folga Então eles acabavam Festejando Né Também Mas daí O que acontece Tinha uma população branca Que associava isso Com uma festividade Do carnaval Ou Não tinha nenhuma conexão Totalmente segregado Né Totalmente segregado A população Livre Assim Branca Livre Do Brasil As elícias intelectuais Só vão olhar Para os festejos Dos subalternos E dos marginalizados No século XIX Tá Mas eu acho que tem uma coisa Que eu não estou entendendo Você tem esses Os festejos Desses excluídos Subalternos Como você diz Mas eles não são Associados ao carnaval Não Não O carnaval Ele era celebrado Pelas pessoas brancas Nesse período No Brasil Sim Muitos escravos Principalmente os escravos urbanos Essa folga Era para as áreas rurais E áreas dos subúrbios Muitos escravos urbanos As As mucamas Ficavam fazendo Ajudando as senhoras A fazer as coisinhas Para jogar Nas pessoas Inclusive tem as gravuras Do Odebre Que é isso Que são a A escrava fazendo Ou com a Tina de mijo Dando para a senhora Jogar no seu outro Nossa Então Então você tem Uma Uma segregação Você pode dizer Que o carnaval Ele tem um início Extremamente Posso assim dizer Elitizado E quando é que Ele começa a se tornar Uma festa Dos excluídos Se eu posso assim dizer Porque de certa forma Você tem vários tipos De carnavais Você tem o carnaval Daquela galera Que paga 300 reais Para o sambódromo Assistir as escolas de samba Você tem o Enfim Não é 300 não gente O ingresso mais caro Custa 160 reais 160 reais É muito barato Para um espetáculo Que dura 14 horas Mas É de se dizer Que no sambódromo Você vai encontrar Por exemplo Muito gringo Muito Muito turista No Rio de Janeiro Não, no Rio de Janeiro Aqui não E tem uma diferença Grande do carnaval A gente vai falar sobre isso A diferença do carnaval Do Rio Para o São Paulo Mas Começa com uma festa elitizada Mas de certa forma Vai se popularizando mais Então Eu acho que a gente Tem que falar assim Para o pessoal entender O povo As pessoas Nós que somos O povo Ele é espetacular É a coisa mais maravilhosa Que existe Então O rico Inventou O pobre já pegou E já reinventou Então Desde que se começou O escravo tem uma liberdade Ele vai fazer Algo com isso E aí então Acho que Os festejos Eram totalmente Separados A gente podia dizer assim Não havia Essa intercambiação Entre Entre o carnaval Das elites E o carnaval Do povão Assim como Os populares Ainda não tomavam As ruas Isso só vai acontecer No final do século XVIII No Rio de Janeiro Então eram comemorações Muito mais fechadas Assim Sim Podia dizer assim No começo né Mas aí no século XVIII XIX Aí eu vou te fazer uma pergunta Interprete-a da forma que quiser E eu sei que ela é um pouco espinhosa Mas o quão de africano Tem os nossos festejos O festejo Do carnaval no Brasil Assim Se fosse De 0 a 190% africano Mesmo sendo uma festa Que é a princípio Pereditizada e europeia O carnaval europeu Existe Quase não existe hoje no Brasil O que é carnaval europeu É jogar mijo nos outros Se você é pobre Português Que veio de Portugal E tá na pobreza Você joga mijo nos outros Limão de cheiro Se você é da Autolítica Você vai pra um baile Estou falando do século XVIII, XIX Vai pra um baile No teatro municipal Etc e tal O corso O que é o corso gente O corso é um desfile de carroça O povo feitava as carroças E desfilava na avenida principal As grandes sociedades Que aí no século XIX No Rio de Janeiro Vão existir As grandes sociedades carnavalescas Que faziam desfiles Sontuosos E tal Hoje o que nós temos de carnaval? Escola de samba É afro-brasileiro São dos afro-brasileiros Os blocos de rua de Salvador São afro-brasileiros Os blocos de raiz de Salvador Os afoxés são brasileiros São afro-brasileiros O carnaval do Recife Os maracatus são afro-brasileiros Então O que a gente tem de festejo Assim E daí uma pergunta Então um pouco mais espinhosa Porque isso vai de uma área Que eu costumo debater muito Mas quando você fala De afro-brasileiro Você necessariamente Você está falando de africano Esse é o ponto Você pode dizer Que existe um carnaval africanizado Ou o afro-brasileiro Não tem essa conexão Digamos assim Não pode ser Essa representatividade Essa representação Da africanidade Você está falando pra mim Que você não quer discutir Não, agora a gente Você não quer discutir Esminho Saratá É, não Quando a gente fala É africano Depende do conceito A gente vai explicando Depende do conceito De diáspora Que você está utilizando Mas é que está Eu parto da concepção De que a diáspora Ela continua No ponto de vista De continuo intelectual E de atuação Daquelas pessoas Agora Se elas não advogam Porque se eu entendi errado Elas advogam uma ancestralidade Ou buscam essa ancestralidade É, esse é o ponto Né Alguns sim E outros não E isso é uma questão As escolas de samba Buscam essa ancestralidade Os maracatus buscam Totalmente Você vê muito Muito tema Só que isso eu estudava Na minha pesquisa Porque eu queria entender Por que que algumas Faziam isso E outras não Porque escolas de samba São várias Aí nós vamos entender A origem social Daquelas pessoas E estudar Do ponto de vista social Por que que esses grupos Sociais Se constituem politicamente E fazem essas opções Culturais E identitárias Enquanto outros não Ou o que é mais interessante A escola dita de branco É a primeira Que faz um enredo afro Quando a gente fala Enredo afro É um enredo que É totalmente africano Do ponto de vista Da perspectiva De história da África De que ele está Divogando E exaltando O negro Ou uma raiz Uma história Da África E não falando Que o negro Contribuiu Para a formação Dessas raças Do Brasil genial Essa era uma pergunta Fora do roteiro Na verdade Que você falando Me instigou a questionar Só um ponto Antes da gente continuar O Elson brincou Agora há pouco Falando Para não ser anacrônico Anacronismo Falam que é um dos maiores Pecados do historiador É quando você usa Um termo Ou digamos Algum valor Que é inexistente Para o período Que a gente está falando Então o que eu falei De luta de classes Que no século XVI Você não tem essa concepção De luta de classes É uma coisa Do Marx No século XIX Mas enfim Agora voltando E escola de samba Como foi o começo Das escolas de samba Por que se iniciou Se desde o começo Existia essa competição Entre elas E quando é Que o carnaval Ele Deixou de ser Só uma festa de rua E também foi Para virar uma festa de pista Se eu posso assim dizer Então É Por onde dizer assim Quando nós falamos Escola de samba Nós temos que falar Do Rio de Janeiro Infelizmente Nós temos que falar Do Rio de Janeiro Infelizmente A gente adora Depois eu falo Depois eu falo De São Paulo A gente tem uma grande audiência Do Rio de Janeiro Isso é totalmente Da cabeça dele O que que acontece Fica a dica aí A referência Leiam Ecos da Folia Uma história social Do carnaval carioca Da Maria Clementina Pereira Cunha Um livro maravilhoso E ela estuda isso Então o que que existia No Rio de Janeiro Rio de Janeiro existiam Os O povo ia pra rua Pra jogar Mijo nos outros Pra brincar e tal Só que A gente tem que entender Uma coisa Gente A esquerda cirandeira De hoje Tem que entender Que pobre Quer segurança E ele já é Toma na cabeça O ano inteiro Da polícia E tal Então o que que acontecia Sempre havia Nos grupos De negros E subalternizados Cariocas Uma tentativa De tornar aquilo Mais palatável Para a sociedade Pra não tomar Pau da polícia Pra não apanhar Então no Rio de Janeiro Surge o que a gente Chama de cordões Carnavalísticos No final Nos últimos 1880 No final do século XIX Surgem os cordões Carnavalísticos Um pouco antes Da abolição Surgem os cordões Carnavalísticos E esses cordões Eles tinham o que? Eles viam As grandes sociedades Desfilando Grandes sociedades Que eram os mais ricos Do Rio de Janeiro Que faziam Grandes alegorias Mesmo Quem tiver curiosidade Leia o livro Do Leonardo de Afonso Pereira O Carnaval das Letras Que eles estudavam As grandes sociedades No Rio de Janeiro Então eles viam Essas grandes sociedades E buscavam copiar Só que Genial do ser humano Ele reinventa Você não conseguia copiar Você reinventava E aí tinham os cordões Que buscavam copiar As grandes sociedades Os cordões Que são manifestações Carnavalescas Do pessoal Mais pobre Dos cacheiros Dos estivadores Da população Que aí é outra referência Que o Sidney Chalube Fala Que são aqueles Que se Mesclavam Na negritude Que você não sabia Se era escravo Ou se era livre Porque o Rio de Janeiro Tinha tantos negros Que você não sabia Quem era escravo E quem era livre No Rio de Janeiro Na segunda metade Do século XIX Então Existem os cordões Que eram os pobres E dos negros Que já tinham Alguma Alguma ascensão social E também já eram População mais mestiça Você tinha Os ranchos Carnavalescos Que também Os dois modelos Buscavam imitar As grandes sociedades E as grandes sociedades Queriam que isso acontecesse Porque Acreditava-se No século XIX Que o carnaval Ia pedagogizar o pobre E ensinar O pobre A deixar de ser pobre Porque ser pobre É ruim É feio É sujo Então as grandes sociedades Faziam desfiles Lei do engano Para Lei do engano Para Ensinar Os pobres A brincar o carnaval Entendeu Ia acabar com esse carnaval De limão de cera De jogar Desbarbarizar Exatamente Civilizar o carnaval É a palavra que eles usavam É um carnaval civilizado Da bela época Carioca E aí a escola de samba Eu não sou especialista Gente em carnaval Do Rio de Janeiro Então tem muitos estudos Isso tem uma coisa Para o seu pessoal Saber na área de história Porque As vezes você estuda Sei lá Carnaval E o pessoal acha Que você Tem condição de falar Sobre qualquer coisa Do carnaval Mas dentro disso Tem várias outras Subespecialidades Tem gente que se dedica A estudar só o carnaval Carioca Como no seu caso Se dedica a estudar O carnaval de São Paulo Das escolas de samba De São Paulo Eu vou acelerar Senão não vai dar tempo De falar de São Paulo E aí o que acontece Nós tínhamos os ranchos E os cordões E aí a Portela Foi um rancho Como que era o nome Da Portela Era o rancho Vai como pode Vai quem quer Era o nome da Portela No começo Nos anos 20 A Mangueira Surge nos anos 20 E não tinha esse nome Escola de samba Eram organizações Que já cantavam Já tocavam samba Já tinha bateria E a Portela Se desfilava Como rancho E eles sempre Essa questão Os cordões E os ranchos Sempre desfilavam Nas ruas Para imitar As grandes sociedades Que desfilavam Nas ruas Faziam o Corso E aí nos anos 30 No final dos anos 20 Gente eu vou falar Mas eu não sou especialista Então se alguém Corrige aí nos comentários Se já tiver referência Bota a referência aí Acredita-se Folcloricamente Que o Ismael Silva Ensaiava Próximo de uma Escola De uma escola E aí em uma vez A polícia foi lá Quebrar Acabar com o samba deles E aí falou Não mas ali é uma escola Que ensina a ler e escrever Aqui também é uma escola Uma escola de samba E aí a partir desse momento Ficou-se né Essa coisa mais É Não podemos falar De escola de samba Sem falar De Getúlio Vargas Ok vamos lá Porque nos anos Em 32 O Getúlio Vargas Ele Elege Essa manifestação Né E o nome Escola de samba Como signo Da brasilidade E aí o primeiro carnaval Oficial No Rio de Janeiro Com desfile de escola de samba Em 1932 Durante O governo Do Getúlio Vargas Né Na Então na capital federal Que era o Rio de Janeiro E aí Todas as outras manifestações Culturais Que tinham Portela Que não era Portela ainda E tal Vão usar o nome Escola de samba A partir daí Grêmio Recreativo Escola de samba A partir daí Né Isso no caso do Rio de Janeiro Em São Paulo Em São Paulo Como Em São Paulo Carnaval Aí a gente pode Tem a Zélia Lopes de Moraes Um livro maravilhoso dela Os carnavais Nas ruas E nos salões de São Paulo Né Em São Paulo Nós tínhamos o que? A Os desfiles Dos cordões carnavalescos Então aqui era muito forte O cordão carnavalesco As duas maiores escolas de samba De São Paulo Que é o Vaivá E o Camisa Verde e Branco Eram cordões carnavalescos E foram cordões carnavalescos Até o ano de 1971 Então são escolas de samba A partir de 72 só Né Foram cordões carnavalescos É bem posterior Da Rio de Janeiro Então Não O Camisa Verde e Branco Foi fundado em 1914 Não Mas tô falando Da competição Não Não O carnaval oficial É bem posterior Tá Tá A primeira tentativa De oficializar o carnaval Em São Paulo É feito pelo prefeito Fábio Prado Tá Que é tio do Caio Prado Júnior Caio Prado Que é um deus Que a gente venera Eu não Mas tudo bem Na academia Venera-se Então O O Fábio Prado Durante a prefeitura do Fábio Prado Que foi nos anos 20 Existia desfile oficial Em São Paulo Existia desfile oficial Aí o que que tinha As grandes sociedades Também Que imitavam O O O que tinha no Rio E os cordões carnavalescos Que eram manifestações Ligadas ao O samba rural Que é O samba de roda Que tem na Bahia Aqui em São Paulo Também se desenvolveu Em Campinas E em Pirapora Do Bom Jesus Principalmente Porque era uma população Que tinha Uma fé super Misturada E iam a Pirapora Louvar Tocar samba Para o Bom Jesus De Pirapora E aí surgiu Esses cordões Que eram grupos Totalmente Inspirados Nas marchas Militares Que como eu falei Eles queriam Ser organizados Para não apanharem Da polícia Nem serem confundidos Com aqueles que iam Para a rua No carnaval Para zoar Para tacar limão de cheiro E etc e tal Então aí nós temos O Camisa Verde e Branco 1914 E o Vai Vai Em 27 28 A data oficial Do Vai Vai É 1930 Mas em O Vai Vai Já desfilou em 27 Tem até o Tem um áudio Do Henricão Falando Do fundador Do Vai Vai Seu Livinho Falando que em 27 28 já tinha Desfile do Vai Vai E as escolas de samba Em São Paulo São inspiradas No modelo Do carnaval carioca Porque nós temos Anos 50 60 e 70 Uma crescente De popularidade Internacional Das escolas de samba Do Rio de Janeiro Como também Proposta política De afirmação Do Brasil Como um país Da democracia racial Que foi o que a ditadura Tentou fazer E o ápice do carnaval carioca É os anos 70 Que é o ano de maior Popularidade da ditadura É Quase que uma reedição Do Gilberto Freire Assim Nós temos O samba Que todo mundo Ai samba maravilhoso Liberdade Liberdade Abra as asas Sobre nós Fala disso E tem muitos outros E tem uma questão Que a gente vai tratar Um pouco mais contemporânea No ano passado A bola de samba É o Brasil Afirmados Afirmados Se você tem mil reais Em total Na cor Bom É o momento A gente não pode negar A Rede Globo É a Rede Globo É o momento que Eu falo da escola de samba Que é o que eu entendo É o momento em que Você vai falar E as pessoas vão ver Que aquela pessoa Na sua individualidade Ela tem a chance De se mostrar E mostrar Que ela concorda Com o discurso Que está sendo Cantado Por aquela comunidade É que naquele momento Eles são um só E nós temos Vamos falar do Historicamente Não consigo Históricos De enredos De protesto De carnaval De protesto E o povo faz Um hype Com o paraíso do Tuiuti Gente Quem é paraíso do Tuiuti Na fila do pão Tá Depois que a estação Primeira de Mangueira Falou Pergunte ao criador Quem pintou esta aquarela Livre do açote Da senzala Preso na miséria Da favela Né Tem em 88 No ano do centenário Da abolição Então nós vemos Que as escolas de samba Elas são manifestações Políticas em si Né Nós vemos Leandro Vieira Um dos maiores artistas Do Brasil hoje Carnavalesco da Mangueira Fez um enredo ano passado Do História para Ninar Gente Grande Que é um espetáculo De narrativa Para um historiador Eu assisti aquele Desfile Me deleitando Todo mundo Assista o desfile Da Mangueira No Globoplay Tem de graça Lá Você não precisa fazer nada Pagar nada Coloca lá Ou no Youtube Também tem Mangueira 2019 Vejam gente Maravilhoso Agora falando Da questão de pesquisa Como pesquisador O quanto você vê Por exemplo Os ataques Que aconteceram Na universidade Os cortes de bolsa Eu queria que você deixasse Uma mensagem Falando o porquê Que nós precisamos De pesquisadores O porquê Que nós precisamos De pesquisadores Sendo pagos E o quanto Afeta ao cidadão comum O pesquisador Da área de ciências humanas Não podendo fazer O seu trabalho Gente É fundamental Porque a gente tem que ver Que tudo que está acontecendo Hoje é reflexo Desse distanciamento De nós Pesquisadores Ou dos pesquisadores Do chão da fábrica Do chão da escola Da sala de aula Do dízio e da lousa E da rua Então se nós Produzíssemos As nossas pesquisas E fôssemos Mostrar para as pessoas E ter Na França O historiador faz Programa De televisão Os historiadores na França São famosíssimos Então esse desencantamento Do mundo Não estaria assim Então incentivar A pesquisa É fundamental Porque só com a pesquisa Histórica Social A gente compreende Por que que nós estamos Onde nós estamos Hoje E como que A merda aconteceu O que que foi 2013 Ninguém está entendendo ainda Então somos nós Historiadores Que temos que estudar Como saiu Do 20 centavos Para intervenção militar Já O desconhecimento Do passado É o que gera Nós defendemos Intervenção militar Já E isso é muito triste E nós temos culpa Nisso Como nós nos fechamos Na nossa redoma Da nossa arrogância Nós temos culpa Total nisso Eu acredito E os ataques Vão continuar E nós temos que O nosso papel Em controposição É conter danos É não ficar Comprando As briguinhas De twitter Do presidente Dos filhos dele Mas ir no congresso Porque quem barra É o congresso Infelizmente PMDB tem 50 deputados O outro também Mas infelizmente São eles O sistema parlamentarista Infelizmente O Rodrigo Maia É quem segura Hoje o reggae Das maluquices Da Mares E do Weintraub Que vai cair Todo mundo já sabe O próximo Ministro da Educação É o Onyx Lorenzoni Que também é outra coisa horrível A gente não sabe Quem está pior Nisso daí Gente A gente vai encerrando Aqui o nosso programa Quero agradecer bastante Alço a sua presença aqui Veio hoje Lá do Suzano Para Para o centro de São Paulo Para dar esse tremeio Estou molhado E sem comida Pegou toda a chuva E está deixando Não tem comida aqui gente A gente não alimenta Os nossos entrevistados Muito triste Que é comer Como em casa Então gente Um forte abraço Para vocês Vão lá no nosso Instagram Se inscreve No nosso canal no Youtube Vocês vão poder assistir Essa entrevista lá E a gente agradece Bastante A audiência de vocês Fiquem aí Agora com a programação Da Rádio Antena Zero Até segunda-feira que vem Beijos para todos